Volta, ele tá ouvindo Caralho, voltei Meu Deus do céu, olha isso Caramba, mano Vamos ver se a Sabat Tá topzera, mano Eita porra, tio, Clan Hunters Lost Squad Só tá o tio ali de De postiço, mano Olha lá o All7 All7 é das antigas, rapaziada Amigão nosso, hein, ó Mandar um salve pra ele aí, o cara top Acho que ele tá fazendo live na Twitch Tô vendo uns shortzinhos dele aí, mano Top, se inscrevam no canal do cara O cara é GG, rapaziada Das antigas, hein, mano Joga muito Bora brincar, vamos ver se a Sabat tá boa, mano Vamos ver se ela tá boa Se vai cantar hoje ou se não vai Hum, tirar o som aqui A gente pega o caboclo aqui na trilhozinha Aqui, ó Não, já chega com Opa Caramba Aê Vamos escutar o mapa Tá livre, GG Opa, Daisy Opa, o que é isso? O barulho da moto assustou Opa Não, tio Ixi, tá off, mano Puxa a fuse aqui Ai, mano Deixa eu ligar o VoIP aqui pra nós Conversar com a rapaziada Mata a foca Opa Opa Caramba, mano Caramba, mano Meu Deus do céu Olha isso Meu Deus Caramba, mano Oh, meu Deus do céu 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 Eu vi esse, hein, mano Deploy the bomb Meu amigo, isso aqui dá um pezinho pra não exigir Round start Bomb acquired Round start Bomb acquired Vai sair short Salve, salve, Renato Cariani Salve, Renato Cariani E aí, mano E aí, mano Mano, eu comecei a treinar hoje Eu já tô sentindo que eu tô largo atrás Tu tem como dar uma avaliação? Tem um bom, tem um ganho do bem Tem como dar uma avaliação? Largo atrás, é? Faz um projetinho Projetinho 60 dias Fica mais off que dá bom, caralho, mano Os caras não me perdoam, mano Eu não tenho moral, viado Tá correto Bom, cara Projetinho Vambora Ai, caçamba Projetinho, 60 dias com Renato Cariani Opa O cara tá deletante Tirar um Um cara ali Padalu Ô, Renato Não tem um pozinho mágico aí, não, mano Tá louco, mano Ixi, aqui é o rei cariri, filho Aô, bichão Aô, bichão Aô, bichão Aô, bichão Cala, ele percebeu que é eu já Só pela voz Nossa, bichão Rapaz Rapaz Opa Boa Sentindo um friozinho Ainda Ainda Os caras resolvem, chão Defenda o planilho O cara do pó mágico O cara é craque, menor É, é dois, mano É dois, é dois Projetinho Projetinho, 60 dias É dois Projeto ho Ih, os caras tão me criticando, mano. Hum, nossa. Morri. Opa. Opa, o sniper ali. Opa, que não. O cara vai na base do ódio, não é isso, mano? Corte, corta o meu corpo. No aberto, aberto. Sujezada. Meu amigo. Aô, bicha! Aô, bicha! Que a puta que é o tiozera? É o tiozera! Que carreira aí, merda? Aô, bicha! Mano, não parece, mano. Ele tinha mudando. É, bicha! Aô, bicha! Mano, não parece, mano. Ele tinha mudando. Ele tinha mudado o nome, mano. Era a linguiça toscana. Era a linguiça toscana, tiozão! Mas não é o tiozão, mano. Não é. Tem uma voz diferente. Mas a risada é parecida. Ai, mano. Agora ele sabe que é eu, acho, né, velho? Não falei nada com a boca lá. Era a linguiça toscana, tiozão! Era a linguiça toscana. Toscana! Tem cara na areia aqui, ó. Tem na areia aí, ó. É o tiozão sim, mano. Não é, pô. É, mano. A voz é do tiozão, mano. Reconheci, mano. Tá no cano, velho. Aô! Desceu, desceu. É o tiozão, mano. É o tiozão, pô. É o tiozão. Tio! Aô, tu ri! Ei, mano. Aô, bichão! Caralho, o Geraldo deve tá surdo agora, velho. A bomba tá no buraco, cara. Parei, parei. Parei, mano. Ela sabe que é o Little Hair. E aí quem não sabe, né? Duvido quem não sabe. Fala a verdade que fiz com jeitinho esse. O que te fez ficar? Fez melhorar. Aqui, tá aqui. Duas caixas. É, duas caixas. É, duas caixas. Boa chupada. O inimigo eliminado. Valeu, tiozão, mano. Muito bom, tiozão. Ô, eu gravei esse 4K aí no começo, hein, mano. Ô, louco, eu tava... Eu fui fazer qualquer merda aqui. E quando eu voltei, eu caguei. Não acredito. Ele tá em live. Manda ele te seguir, Wolf. Não, o tiozão é humilde, pô. O tiozão me segue lá no YouTube, pô. O cara é humilde. É verdade. Esse VRB é bichão, é, hein. Exatamente, mano. Aí, eu falo do Carlos Lassetti que o 2HS aí. É isso aí, rapaziada. Se inscrevam no canal. Tamo junto. E é nóis, clã. Senta o dedo nos comentários aí, né, mano. Se inscreve no canal do O7 aí, ó. Tá fazendo live na Twitch toda noite aí. E é nóis, né, Tudeira. Tá. Uma partida de Vavá aqui com o parceiro. Mas daqui a pouco eu entro. Mas vai ficar até aqui, ó. Fechou. Até meia-noite por aí. Tá. 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 Tá.